Veio ver o vovô, acabou de acordar, viu vovô? Olha lá, acabou de acordar, falou assim ó Eu quero dar um sorrisão pro meu vovôzão Dá um sorriso pro vovô, dá? Um sorriso pro vovô? O Noah, o Noah, você, olha pro vovô aqui ó, olha pro nariz Você é a minha segunda geração Não, pai, o Noah é a terceira geração Que terceira geração, Gui? Você é a primeira, eu sou a segunda Eu gerei eu, Guilherme Eu gerei eu, eu gerei você Então você é a primeira geração Você gerou o Noah, é a segunda geração Eu vou ver o meu bisneto, que é a terceira geração E eu tô achando que eu vou ver até o trisneto, que é a minha terceira Quarta geração Será? Porque aquele dia eu falei que ele era a segunda geração O pessoal falou que ele é a segunda geração É minha geração, saiu de mim Você saiu de mim Então eu sou a primeira e ele é a segunda Você saiu, você saiu há 33 anos atrás Não foi dentro Bonito Bonito Bonito, forte E sensual Bonito, forte Moreno, sensual Talvez eu seja a solução do seu problema Não importa qual que é a geração O que importa é que ele tava com saudade e falou Vou lá ver meu vovô O que importa é que ele falou Eu quero ver meu vovô Pô O que importa é que ele era o meu vovô? Eu quero ver meu vovô